O mês de janeiro já chegou ao fim, fevereiro está pintando aí, e o que será que eu consegui ler nesse primeiro mês de janeiro de 2022? O que eu estou lendo neste momento e o que eu pretendo ler para fevereiro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Sujeito Literário. Então pessoal, chegando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse início de ano de 2022, como é que estão as minhas leituras, a minha meta para este ano. Para quem não viu ainda o vídeo, uns 12 livros que eu pretendo ler nesse ano, fica aqui o link também para que vocês possam ir lá, dar uma assistida e ver quais livros são esses. Eu quero conversar, trocar ideias aqui com vocês sobre como é que tem sido a minha experiência, como é que foi esse mês de janeiro de leituras, o que eu pretendo fazer de leitura também agora para fevereiro, isso porque eu tive que estipular algumas estratégias de acordo com o meu tempo, rotina dentro de casa, para poder ter pelo menos um horário fixo para ler todos os dias durante a semana. E esse horário que eu estipulei desta vez, este ano será assim, vai ser sempre no início da manhã, logo que eu acordo, um pouco antes de eu ir para o trabalho, tentar tirar uma hora, 40 minutos, para fazer essa leitura sempre. E durante o dia, claro, se sobrar mais algum tempo, eu faço mais alguma leitura, seja de um livro ou de outro, às vezes eu leio de forma concomitante, dois livros, mas eu não tenho feito isso por enquanto. Então vamos ver como é que tem rendido isso. Para quem acompanha o canal do Sujeito Literário já sabe que o primeiro livro da meta foi vencido, e foi muito prazeroso fazer a leitura de Um Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronté. Essa edição comentada da Clássico Zahara, eu falo da edição, no vídeo vou deixar o link também para vocês, aqui para vocês poderem acessar, eu vou falar um pouco da minha experiência com a leitura, aquilo que realmente me marcou na obra, tanto do ponto de vista da construção desta edição aqui, que de início, com relação aos comentários, me incomodava um pouco, achava que era muita nota de rodapé, e depois acabei vendo a importância de ter estas explicações aqui, de ter estas notas de rodapé, para o entendimento da obra, do contexto, até do ambiente, para se ambientar bem na obra. Inclusive tem um comentário aqui no canal, quando eu falei sobre esse livro, eu pretendia ler, da Bruna Souza, vou deixar um abraço para ela, e ela já me falava ali no comentário, sobre essa edição aqui, que ela havia gostado muito, e realmente se confirmou, é uma edição muito boa, e a obra em si é maravilhosa. Depois que tu consegues entrar mesmo na história, são vários narradores, vocês vão ter mais detalhes lá na resenha detalhada sobre esta obra, mas dizer assim, que não é um narrador único, são vários narradores, tem o inquilino da chácara, pode-se dizer, da fazenda, onde tem as duas casas, o Bogo dos Ventos Suivantes, então tem esse inquilino narrando de início, depois tem a governanta, que tem um papel fundamental também, o Heathcliff, o Catherine, assim, personagens extremamente marcantes, a questão do romance em si, da relação amorosa, que se desenvolve aqui, do triângulo amoroso que vai se formar, eu acho que ele é um dos pontos do livro, o único ponto a ser explorado, e para vocês saberem um pouquinho mais, eu vou convidar então que vejam lá a resenha, este foi, portanto, o primeiro livro que eu li, da minha meta para 2022, porém não foi o primeiro livro que eu li no ano, o primeiro livro que eu li no ano, foi este livro aqui, A História de Abel, de Luiz Carlos Vaz, escritor de Húlia Negra, Gaúcho, aqui do Rio Grande do Sul, então o Vaz, que já tem inclusive a resenha do livro aqui no canal, e também, vou deixar os dois links aí, a entrevista que eu realizei com o autor, aqui na minha cidade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a gente pôde conversar um pouquinho, não só sobre a obra, mas sobre a história de vida do Vaz, afinal de contas, ele aqui é um professor, escritor, jornalista, fotógrafo, então, um cara que tem bastante coisa para nos dizer, um cara ficcionado por filmes também, deixo uma dica de filme no final do vídeo da entrevista que eu realizei com ele, esse livro aqui foi uma grata surpresa, não tão surpresa assim, porque eu já conhecia o Luiz Carlos Vaz, acompanhava ele no rádio, o cara da minha região, que mora na minha cidade, embora não seja natural de Pelotas, mas ele consegue, com essa obra, te fazer entender um pouco, sentir um pouco na pele, o que é viver nessas cidades fronteiriças, que fazem de vida com o Uruguai, com a Argentina, então, para quem não é do Rio Grande do Sul, para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa linguagem regional, sobre as experiências que se tem aqui, eu acho que é uma boa torta de entrada, são crônicas, textos bastante leves, uma leitura fluida, ele é um cara que usa bastante do humor, de trazer as expressões que ele utiliza aqui para contar a sua história, é um livro de memórias, é um livro que vai fazer referência à própria história do país, se encontrando com a história regional, é muito interessante, eu gostei muito dessa leitura, comecei realmente bem o ano de 2022, depois eu fui para o Morro dos Ventos Vivantes, então, deixo aqui também a dica de conferir um pouquinho mais sobre esse livro, para ver se te aguça fazer essa leitura. E depois dessas duas leituras, eu acabei indo para este calemaço, sim, eu considero um calemaço, inclusive, ele está aqui, passando um pouquinho da metade, não terminei de ler ainda o livro, pelo menos nesse momento que estou gravando ele para vocês aqui, mas podem ver que eu já fiz bastante anotações, é a crônica da casa assassinada dos Cardoso, que eu já, agora faço esse link, do que eu estou lendo, o que eu li, o que eu estou lendo, e o que eu pretendo ler, agora em fevereiro, eu pretendo terminar, a crônica da casa assassinada, do Luiz Cardoso. E que livraço, gente, ele tem me feito pensar uma série de coisas, eu até publiquei lá no Instagram, para quem não segue, o sujeito literário no Instagram, vai lá dar uma conferida também no perfil, já algumas fotos, algumas questões que me deram a pensar com o livro, porque eu já estou louco para falar dele, estou na metade do livro, um pouco mais da metade, na verdade, neste momento que estou aqui falando com vocês, e eu acho, acho, talvez até nesta semana ainda, consiga sair um vídeo, com a resenha do livro, se não, na outra provavelmente, a gente já vai ter a resenha, da crônica da casa assassinada. Ele tem algumas questões, que me fizeram recordar, o Morro dos Ventos Vivantes, aqui também tem uma governanta, como tem lá no Morro dos Ventos Vivantes, que também é uma das narradoras, porque são vários narradores, aqui a gente também tem uma história, que se passa dentro de um ambiente familiar, três irmãos, que tem características muito diferentes uns dos outros, no caso, o Timóteo, o Valdo, e o Demétrio, tem uma mulher de presença física muito forte, considerada muito bela, que encanta todos os homens, que é a Nina, que faz lembrar também um pouco a Catherine, do Morro dos Ventos Vivantes, só que tem questões que são muito particulares, primeiro, do nosso país, a tradicional família brasileira, sabe? A pessoa fala muito sobre a tradicional família brasileira. Então, aqui a gente vai ter os meandros dessa história, os meandros da tal tradicional família brasileira. Quem é a tradicional família brasileira? E a gente vai poder mergulhar a fundo, de fato, quem são estes que, de alguma forma ou de outra, se colocam como o bastião da honestidade, da moralidade, e tem ali uma tradição muito forte na região de Vila, e vem lá em Minas Gerais. Então, eu estou achando uma leitura fantástica, e eu pensei em fazer essa leitura logo no início do ano, levei ele para as minhas férias, porque achei que seria um período que eu teria mais tempo para ler, e foi um baita do engano, porque eu acabei não tendo tanto tempo assim, estava me programando para já ter lido ele, agora no final de janeiro, para poder estar trazendo a resenha, não deu muito certo, mas, então, concluirei certamente essa leitura agora em fevereiro, e vou trazer para vocês aqui. O que mais eu pretendo ler no mês de fevereiro? Agora, já indo para este mês que se inicia, e que eu tenho interesse aí de fazer, pelo menos, mais uma leitura daquela minha meta, para 2022. Então, por isso, escolhi, para começar, a cabeça do santo, da sua coroa senhoria. Eu tinha dito em algum comentário, cheguei a conversar com alguém, falando que eu pretendia até ler este livro, antes da Crônica da Casa do Assassinal, mas, acabou, porque não foi assim, porque não funciona assim, eu vou dar vontade de ler uma coisa, é aquilo que eu vou ler, e ponto. Acabou. E aí, se não é, depois eu mudo, também não tem problema, eu não vou me obrigar a fazer uma leitura, porque eu tinha dito que eu teria que ler aquela leitura, naquele momento. Por isso que eu já disse, na minha meta para 2022, que eu posso acabar fazendo até duas leituras em um mês, desses da meta, pode ser que um mês passe sem eu fazer a leitura de nenhum desses da meta, faça outras leituras, mas eu estou muito afim mesmo de ler A Cabeça do Santo, essa história que fala, conta, que narra a saga do Samuel, que sai lá do sertão do Ceará, em direção a uma cidade onde vive seu pai, o último pedido da mãe, um leito de morte que ele fosse, é o conto do pai, e aí vai acontecer uma situação muito inusitada, porque ele vai chegar nessa cidade, meio fantasma, não tem uma cidade onde não tem muitas pessoas circulando, e ele vai ter que se abrigar na cabeça da estátua de um santo, do Santo Antônio, e lá dentro, ficando por lá, ele vai começar a ouvir, então, relatos de mulheres, pedindo para Santo Antônio, para quem não sabe, Santo Antônio que é o santo casamenteiro, me parece aqui uma situação cômica, na relação que o Samuel se encontra dentro da cabeça do santo, ouvindo todas essas questões amorosas, que movem as mulheres do local, depois ele vai se envolver com outro rapaz lá, vai ficar amigo de um rapaz, se não me engano, de nome Francisco, porque eu li na sinopse, e aí eles vão tentar ver uma forma de tirar proveito dessa situação, me pareceu muito legal a premissa, já falei para vocês, então, esse é um livro que eu pretendo fazer a leitura, agora já, de início em fevereiro, o livro, A Cabeça do Santo, da Socorro a Ciora, e não é só isso, para o mês de fevereiro, me deu vontade de ler também, um livro que é um lançamento da Dark Side Books, que é do Bruno Ribeiro, e que tem um projeto gráfico, que é realmente fantástico, vocês estão vendo aí, a capa contra a capa, e aqui também por dentro, é um livraço, um livro cheio de ilustrações, ilustrações, eu achei esse livro aqui, só pela capa ele já chama a atenção do leitura, mas aí eu fui ver a premissa, e a premissa me pegou de jeito também, trata-se de uma crítica social, isso eu já percebi de início, a proposta dele aqui, ao trazer um professor, numa sociedade distópica, uma sociedade em crise, eu já remeti, obviamente, a nossa sociedade, a sociedade em que os valores estão bastante deturpados, um professor negro, que acaba sendo capturado, ele está desempregado, e ele é jogado, digamos assim, num espaço, num ringue, num ambiente, onde viram só os considerados, as palhas da sociedade, e ele vai ter que lutar, literalmente, pela sobrevivência, vai ter que ir às vias de fato, para garantir sua sobrevivência, essa premissa aqui, de um professor, um professor negro, que tem que lutar, para sobreviver, num ringue, onde ele precisa nos dar, um capuz, máscara de porco, para o deleite, de uma plateia, de pessoas com muito dinheiro, pessoas abonadas, me parece uma metáfora muito forte, e que certamente, se tratando de distopia, nos ajuda a pensar muito, do contexto que a gente vive hoje, então, não tem como, eu não faço essa leitura, quanto antes, porque eu realmente quero, saber aonde, vai chegar o Bruno Ribeiro, qual é a proposta, da crítica social, embora eu tenha alguma ideia, a respeito disso, certamente depois, vou trazer aqui, também para dividir, com vocês, e vou encerrar esse mês, pelo menos, lendo também, mais um livro, eu não tenho aqui, ainda ele em mãos, mas vou deixar aqui, uma ilustração, para vocês verem a capa, se possível for, que é o livro, Sonoridade Adinkra, da pesquisadora, professora, escritora, poeta, que é, o poetismo, que é Marielda Barcelos Medeiros, escritora aqui, da cidade de Pelotas, e que tem um trabalho, que reúne, em torno de 42 poemas, sendo um deles, inclusive, em homenagem, a Mestra Griot, Serlei Amaro, que nos deixou, há mais, um pouquinho mais de um ano, e que é uma referência, aqui, para o movimento negro de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e esse livro, me pareceu, bastante interessante, de ser trazido, aqui para o canal, porque eu pretendo, entrevistar a Marielda, já até dei uma conversada, da Goiaba, não sei se vamos conseguir, agendar para o finalzinho de fevereiro, início de março, mas que a gente possa conhecer, um pouco mais, a ancestralidade, e também, ouvir, aprender cada vez mais a ouvir, esse é um dos objetivos, também, do sujeito literário, por isso, a gente tem realizado, tantas entrevistas, ouvir os protagonistas, das diferentes histórias, que constituem, não só, o nosso país, como um todo, mas aqui também, o espaço onde estamos, afinal de contas, é interessante levar as situações daqui, para outros lugares, e receber também, essa troca, de pessoas que possam estar nos trazendo, informações de outros lugares, para que a gente possa, permanentemente, ir tomando conhecimento, do nosso país, de particularidades, vejam bem, Pelotas, para quem não sabe, é a cidade mais negra, do estado do Rio Grande do Sul, para quem nunca ouviu falar, das charqueadas, para cá, eram enviados, muitos dos negros, que participavam, por exemplo, de batalhas, como a revolta dos malês, lá na Bahia, aqueles que eram considerados, os mais rebeldes, eram enviados para cá, como punição, para o Rio Grande do Sul, para um lugar, insalubre, muito frio, a trabalhar com o charque, onde eles, certamente, eles teriam, uma expectativa de vida, muito pequena, já que eles não eram, objeto de compra, de outros senhores, então, mandavam, essas pessoas para cá, quem nos diz isso, é um estroidouro, também, aqui na nossa região, o Caioá Aualan, se não me engano, ele é jaguarense, até vou olhar aqui, se eu achar, certinho, de onde ele vem, não achei, mas ele já deu aula, pelo Otis, também, não sei por onde anda, o Caioá Aualan, ele tem esse livro aqui, que é, A Negra Forca da Princesa, Polícia, Pena de Morte, e Correção em Pelotas, de 1830 a 1857, também, um livro interessante, para daqui um tempo, talvez eu trazer aqui, um sujeito literário, eu li esse livro, olha, se não me engano, eu tive contato com ele, em 2009, por aí, eu usei para uma pesquisa, que eu estava fazendo, na graduação do curso de jornalismo, então, o Caioá, é um pesquisador muito sério, tem um trabalho muito legal, bastante consistente, e ele que vai falar sobre isso, é a partir da pesquisa, do estudo dele, que eu tomei conhecimento, dessas questões, que eu estou falando aqui, para vocês, então, essa relação que tem, muito forte, por exemplo, lá do Nordeste, da Bahia, com a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, essa transição, que houve aí, de escravos, de pessoas, que foram escravizadas, negros, que foram trazidos da África, escravizados no nosso país, e punidos, assim, dessas diferentes formas, e a nossa cidade, ela tem aqui, para quem não sabe, como principal atrativo turístico, os casalões, os prédios imponentes, que tem na cidade, que são considerados muito bonitos, a cultura arquitetônica da cidade, que foi construída, à base, de muito sangue e suor, dos negros, que para cá foram trazidos, e torturados, para que pudessem, então, erguer estes prédios, essas praças, que hoje, inclusive, tem muitas praças, aqui na nossa cidade, que tem nome de Coronel, Praça Coronel Pedro Osório, onde, há um tempo atrás, ali, eita, essas praças, as pessoas, tanto gostam de frequentar, os negros eram colocados, para serem humilhados, maltratados, espancados, muitos até a morte, inclusive, então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa ter este contato maior, com essa, que é, a nossa verdadeira história, que está, está tão escondida, por isso, que eu quero também, realizar essa leitura, ainda em fevereiro, do livro da Maria Helda, e convidá-la, a nos contar, nos falar mais, sobre essa história, certo? Então, vamos juntos, aqui no Sujeito Literário, e certamente, em breve, a gente vai estar trazendo mais vídeo, mais conteúdo aqui para o canal, um forte abraço, a todas e todos, e até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho